A Universidade Nacional da Colômbia tem muitos anos em nível nacional, é a nossa nona sede. A gente tem 337 estudiantes, programas de prós-grado, 94 masters, 2.800 docentes, 3.000 empregados administrativos. Estamos localizados na sede mais importante em Bogotá e a sua importância é em Medellín, Manizales e Palmeira. Quatro sedes de fronteira, Orinoquia, Letícia na fronteira com o Amazonas Brasileiro, Tumaco, no Oceano Pacífico e Sandres no Atlântico, no Mar do Caribe. Estamos criando a nona sede, em Urjura, um pouco, na fronteira com a Venezuela. O escritório de planeamento físico de processo de implementação da infraestrutura física, pensando um pouco em estabelecer uma planejação estratégica, porque a universidade necessita de fazer planos em períodos de três em três anos. Para a magnitude da instituição e para as pretensões da instituição, é importante que seja dessa forma. A sede em Medellín, que é um caso concreto do qual a gente vai falar agora, está conformada por 15 prédios, 6 urbanos, 9 rurais, 560 hectares, mais de 103 mil metros construídos, 150 edificações, 750 edificações, 750 docentes e 586 empregos administrativos. Na realidade, os docentes administrativos são propriamente de planta, porque são da base. De vez em quando tem uns docentes ocasionais e outros por contrato. Em total, são mais ou menos mil empregados, entre administrativos e docentes. Vamos falar um pouco do plano de estratégia. O que é o plano estratégico para nós? Um plano a largo plazo, metas, objetivos de grande envergadura, que buscam a integração de conceitos e frentes. Buscamos planificar de forma correta, visando as infraestruturas, a parte administrativa, que responde mais à missão da empresa. Qual é a nossa missão? Formação, investigação e desenvolvimento. Basicamente, essas são as nossas três frentes. Na formação, tanto grado e pós-grado, na investigação, a projeção do conhecimento, e na extensão como meio de conhecimento. Quem faz tudo isso para nós? A universidade, nesse momento. Antes não fazia ninguém. Não tinha planificação. E, nesse momento, a gente está tratando de definir a partir dos altos cargos. Como faziam antes? Não se fazia. Começamos pensando na forma de fazer isso. Através do estudo permanente, tanto nas condições internas e externas. Para que tudo isso? Para ter uma entidade competitiva a nível nacional e internacional. Uma vez que a gente tem claro estes quatro conceitos, passamos para a formulação dos objetivos institucionais, que partia desde o análise interno da instituição, que é sido através de uma análise interna, um diagnóstico da situação atual da instituição, as fortalezas, as fraquezas, as habilidades, tudo o que se pode inserir nesse contexto. E uma análise do entorno. Identificando o que necessita as regiões, Colômbia, onde vão as indústrias, onde vão o setor agropecuário, estabelecendo uma certa ordem, analisando os planos vigentes de cada uma das regiões, com base em que cada um pode fazer, quais os departamentos, municípios, com projetos sempre voltados a essa viabilidade. A demanda que se faz em relação a isso, esse intercâmbio com Colômbia também é muito importante para nós. E com isso fazemos nossas estratégias, por ser uma universidade pública, o que procuramos é estabelecer esse contato com a sociedade. E como a universidade pode responder ao país? A necessidade do país, a necessidade dos meios. Infelizmente, a gente ficou no caminho com a necessidade de analisar de forma interna, porque isso não se pode expandir ao nível externo nesse momento. Então, o que a gente tem que fazer agora é investigar a situação atual. Essa é a nossa meta agora mesmo. Como está a nossa universidade? Quais são os nossos indicadores? Então, a gente encontrou, na análise interna, a universidade nacional estava desarticulada entre todas as suas dependências. Estava desarticulada entre todas as suas dependências. Ou seja, em vários frentes, com linhas distintas, com metodologias distintas. porque não faltava estabelecimento de planos a médio e largo plazo. Porque faltava esse plano a médio e largo plazo, essa política a um pensamento mais em frente, mirar mais adiante as coisas, não só a um curto plazo. porque a gente não conhecia como funcionava a infraestrutura nossa. A gente não tinha esse diagnóstico, por exemplo. Patologia das edificações, por exemplo. Como estavam os prédios. Total desconhecimento por nossa parte. Como se ocupava, como se ocupava o espaço, se estava bem ocupado. Tivemos que identificar tudo isso. e com o passar dos anos se transformaram em laboratórios, por exemplo. E a gerência administrativa não sabia disso. Coisas que não podem passar realmente. A informação completa estava mudando e era muito difícil fazer um seguimento em relação a isso. E tê-lo atualizado. E essa é a importância dos sistemas. Como atualizar isso de forma permanente para ter os indicadores claros e atuais. Principalmente atuais. Porque a gente tinha uma situação bastante particular nesse momento. Espaços. Ainda hoje, a gente tem alguma coisa que passa nesse sentido. Espaços que pertencem a uma faculdade e a chave só manejava somente o docente. Ou seja, o decano da universidade tinha um manejo sobre isso. E isso, do nosso ponto de vista, não estava correto. É que aqui não entra ninguém. É que aqui não entra ninguém. Somente o acesso era restrito às empresas de limpeza. A gente precisa fazer alguma coisa nesse espaço e tem que pedir permissão ao professor e dependia do professor se dava essa autorização ou não para nós. E porque a gente tinha uma desatualização total da infraestrutura. Eram prédios antigos, velhos, obsoletos, com sistemas obsoletos, com estruturas vulneráveis. Por isso a gente ficou nesse meio caminho. Começamos a trabalhar quase do zero no diagnóstico de toda essa situação. Outro problema que a gente encontrou com a quantidade de dependências que estavam envolvidas no manusear os espaços. Em concreto, a oficina de física. Aí se divide em duas... Uma parte se divide no setor administrativo e outra parte no setor financeiro. Através do serviço de limpeza, vigilância, transporte e manutenção. Através da direção acadêmica, todos os espaços de caráter acadêmico estavam administrados pela administração acadêmica, e parte das aulas tinham que ver com a formação de estudiantes de pré-grado. Estavam todos comprometidos com a direção acadêmica, o administrado pela direção acadêmica. A direção de laboratórios também, nesse sentido, estava administrada por eles e assessorado o desenvolvimento permanente por eles. Tinha necessidade do bem-estar universitário nesse sentido e parte disso foi o auditório, os salões, bastante profissionais. As faculdades também estavam bem estruturadas, porque muitos espaços estavam inscritos em faculdades. Por exemplo, os laboratórios, e os espaços de escritórios administrativos também e escritórios de docentes. que, aunque se chama bienes, somente nesse sentido, pudemos fazer uma reestruturação, listar os móveis, não trabalhava ninguém nesse sentido nessa área. cada um dividia a sua responsabilidade conforme a sua necessidade. Então, somente isso, dos bens, dos móveis, cadeira, mesa, equipamentos audiovisuais, Então, cada um tinha uma visão diferente em relação a isso. Se aplicou políticas diferentes, isso foi bastante complicado para estabelecer uma certa regra. E o outro grande problema que a gente encontrou também, nós tínhamos muitos softwares que tinham que ver com o tema de infraestrutura, dos espaços, e que todos trabalhavam também de forma desarticulada, em diferentes frentes, em diferentes línguas. Então, o sistema como o Kipu, que é um sistema financeiro que a gente utilizava, os inventários estavam todos desatualizados, o sistema de administração também estava defasado, bloqueado, o sistema pessoal, o sistema de formação acadêmico também estava altamente defasado, a questão de notas, de avaliação dos alunos, de recursos, de posgrado e grado, operações inexistentes dentro do sistema, e isso foi de grande ajuda para o professorado também. Todos os planos a gente fez através de um banco de projetos, ou seja, reuníamos todo através de um sistema de informação útil e cada um pôde aportar a sua ideia. A universidade desenvolvia projetos internos e externos, o sistema de bibliotecas que a gente utilizava aí, que era só um software muito pesado, que era todo o tema de gestão dos laboratórios. Todos esses trabalhos, de forma desarticulada, cada um ia para uma meta diferente, com línguas diferentes. A partir desse momento, então, surgiu o projeto SACO. O sistema de administração e gestão da infraestrutura. Qual é essa ideia? Fazer um monitoreio permanente em relação a isso, com o fim de ter todos os indicadores, todos os dados que nós podemos utilizar, para racionalizar, e como a gente pode utilizar isso dentro de um futuro e conectar isso com a universidade, a meio e largo plazo. Quais eram as nossas expectativas nesse momento? Ter um diagnóstico claro e real, permanente, atualizado. Quando eu falo da infraestrutura, eu estou me referindo a tudo, não só os bens imóveis, os bens imóveis, tudo em geral, tudo. Como os espaços vão mudando, como se pode utilizar isso, como se pode ir mudando a estrutura. Sempre atento às mudanças que a própria universidade pede. Unificar o uso dos espaços ha sido bastante importante nesse sentido. que é uma sala, que é um laboratório, que é o espaço docente. Nós encontramos que eram diferentes os conceitos em relação a isso. O que para nós era uma coisa, para eles era outra coisa. O que para nós era uma sala de computador, para eles era um laboratório. Então, a gente debatia muito nesse sentido. A gente entendia como laboratório ou como sala de computador. O que tínhamos que entender? Tínhamos que fazer muita coisa nesse sentido. Fizemos provas, análises, experiências. Já definindo as diretrizes de manejamento do espaço, qual seria essa questão? Que espaço que a gente tem que utilizar? Como utilizar esse espaço? Que espaço tem que desaparecer? Que espaço tem que construir? Ou adaptar a uma nova realidade? Com essas ferramentas, a gente pode utilizar isso de forma mais rápida e acertada. Fazemos isso. Qual é essa intervenção entre o espaço físico que a gente tem que fazer? Se melhorou alguma coisa? Melhorou a investigação? Melhorou o ano acadêmico? Melhorou a universidade em si? O que contribuiu com a universidade isso? Com o fim de estruturar tudo isso, o projeto? Articular tudo no mesmo sentido, procurando um objetivo comum ou um grupo de objetivos comuns ou metas em comum. Com o fim de generar espaço de discussão e os conceitos de facilitement. Começar tudo a manejar esse conceito, a integrá-lo, a ter o conhecimento necessário para integrá-lo e justamente administrar-lo de forma correta, apoiar os planos, a cada três anos a gente faz uma revisão do plano e cada sede formula a sua forma de atuar e com isso entramos em um conceito e utilizamos a melhor forma possível. Você pode dizer incluso de forma racional. E tratando isso, de voltar isso para nós outros, a forma conceitual que antes se trabalhava. Isso é o que a gente está fazendo nesse momento. a gente dá muita ênfase nisso porque o operativo se voltou uma carga permanente contra nós e descuidamos e descuidamos duas estratégias. Agora é isso que a gente está tentando fazer. Preocupar com a parte operativa. Claro que isso não se consuma de uma forma larga e que nos consuma o nosso tempo que podemos investir em outra coisa. como a investigação, por exemplo, a gente faz ao contrário nesse momento. Estamos dando ênfase ao operativo para depois poder utilizar a parte acadêmica, os espaços que a gente planejou de forma adequada. E com isso a gente pode pensar e projetar dentro da universidade a um largo plazo já. essa é a diferença. Qual a universidade que a gente quer dentro de um futuro? Qual a nossa meta? Trabalhar em prol dessa meta. Então a gente estabeleceu muitas iniciativas, como intervenir na infraestrutura física, utilizar a equação dos espaços de forma correta. Essas coisas nos consomem muito tempo nesse momento. E são coisas que a gente pode fazer de forma fácil uma vez já tudo implementado para poder dar fluidez a isso. Quais os resultados que a gente quer ter? Ter uma infraestrutura atualizada permanentemente nesse momento obsoleta. Como a gente quer fazer isso? Através de os planos de ordem da própria universidade. Ter políticas unificadas e nesse momento a gente está definindo qual é o caminho. No tema de infraestrutura física também estamos trabalhando sobre isso. Ter uma facilidade como gestionar o campus. Mudar de forma fácil sem que isso se forme um trauma para a instituição. Atualmente a gente tem uma resistência muito grande desde a cabeça mais alta até a menor. Desde o que mais manda o que mais sabe até o que menos sabe. Todo mundo resiste a essas mudanças. Nossos menos superiores são gente que não tem essa mentalidade de mudanças. Tá, tudo isso vai muito bem não sei o que mas não vale. Não é útil. Não, não. Nesse momento não me vale tão grosseiros com nós e faz um planteamento totalmente antigo. E outro ponto bastante importante é a iniciativa é a nossa iniciativa da sede de Medellín. Nós estamos trabalhando nesse momento com as outras sedes por menos as quadros sete andinas Medellín, Bogotá, Manisales e Palmira ajudando entre nós a fazer os escritórios de planificamento a nível nacional e consequentemente passando isso a princípio no espaço andino mas depois isso expandindo para todo o país. Para que tudo isso? Para poder ter contundência para poder ter um projeto forte não que seja uma iniciativa nossa mas que seja uma iniciativa nacional para poder chegar a cada vice-reitor a cada reitor de cada sede e ter um discurso coerente que já esteja planejado de forma coerente entre nós poder conseguir o objetivo porque no final das contas o mais importante é o objetivo final. a gente tem que chegar em massa em relação a isso para poder mostrar para eles que a gente foi capaz de coesionar de unir a todos dentro do mesmo objetivo e caso que pega em relação a nós bastante duro em relação a nossos projetos não temos apoio por parte da cabeça mais visível da universidade então por isso a gente está planejando um sistema de administração e infraestrutura para fazer uma leitura de todas as sedes por quê? não são várias universidades nacionais é uma só universidade o nome mesmo diz universidade nacional porque os estudantes não podem ir de sede em sede e que cursem só na universidade que cada titulação seja equivalente em todas as partes porque claro você pode ter uma doble graduação com o mesmo estudo feito mas agora a gente não tem essa linha definida nossa ideia agora é facilitar isso a alternativa de ter uma doble graduação em duas universidades diferentes por exemplo é um dos nossos projetos estamos nesse momento tratando de integrar todos os grupos de la universidade estamos nesse momento tratando de integrar todos os grupos a nível de sede a nível nacional com esse objetivo implantar um sistema de administração muito obrigado Obrigada.